Os idosos pegaram uma fase, no início da sua atividade sexual, que não era muito falado o assunto. Então, eles não têm o hábito de fazer o uso da camisinha, que é a única arma que nós temos contra a doença. Então, hoje a gente fala que não existe grupo de risco e sim comportamento de risco. A AIDS é uma doença democrática, ela não escolhe cor, raça, religião e muito menos idade. Então, nós temos que ter consciência disso, podem sim, namorar, aproveitar a vida, mas com precaução, fazendo o uso da camisinha. Aproveitando o ensejo, eu quero dizer a todos, de Divinópolis e região, que as nossas inscrições da Escola de Enfermagem, São João de Deus, estão abertas. E o curso de radiologia também. Foi novamente aberto, já tem um tempo que não tem esse curso na região e a gente está precisando desse profissional na área. Os dois cursos são dois anos e o telefone de contato é 037-3229-7566, para maiores informações. O curso de radiologia também é 037-3229-7566, para maiores informações. O curso de radiologia também é 037-3229-7566, para maiores informações. translate para师 pras, esses irmãos, com precisão de radiologia, como o ensino e 037-3566, para maiores informações.